Se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa, e aí, beleza, Big E aqui, bom, essa partida aqui eu estou jogando DJ, continuamos aí nossa série masterizando a top lane, cair contra o Mordekaiser, cara, essa match up aqui não vai ser muito fácil, pelo menos a bandana ainda vai funcionar contra o Mordekaiser, patch que vem, a ult do Mordekaiser não vai funcionar mais, não vai dar mais pra sair com bandana, é um buff gigantesco contra o Mordekaiser isso daí, Vou ajudar o boneco pra caramba, que isso é uma coisa que realmente dificulta de jogar com o Mordekaiser em elo mais altos que o pessoal compra a bandana com mais frequência Se eu conseguir pegar nível 2 antes dele, poderia ser uma boa Só que ele tá muito recuado pra fazer alguma coisa Meu amigo, eu farmei 4 minions de 12 Vamos aí Nosso caminho bater que bater um pouquinho com o meu com a forma de martelo para recuperar mana no meu W cara o Pantheon aqui foi cara insistente viu e aí cadê a mana para atacar meu quê tá morri por um Mordekaiser só pelo menos eu fiquei sem mana para combar ali velho cara assim sinceramente não era nem para eu estar lutando tanto com o Mordekaiser porque o negócio do Jace não é early game e o forte do Jace é o late game E aí e nunca olha Hum, eu usei o cara O portal muito longe Eu tenho que usar o portal colado em mim Beleza, isso aqui foi ótimo Consegui empurrar ele pra trás Eu tenho que usar o portal assim, colado em mim Ali eu errei, por isso que meu Q não pegou Porque quanto mais você coloca o seu W Ou não, o seu E, o portal perto de você Mais difícil é do cara conseguir desviar Porque ele vai ter menos tempo de resposta Porque seu Q vai mais rápido Acho que eu vou começar isso aqui com o Eclipse mesmo Eu não tenho muita ideia Do que que tá sendo a build do Jace Eu nunca vejo, Fábio aí Eu não sei quanto tempo que eu não vejo o Jace nas minhas partidas E eu vim jogar Só porque como eu tô fazendo Eu quero jogar com as coisas diferentes Então aproveitar pra pegar o Jace Que é um boneco que eu não jogo nunca Acho que eu tenho um vídeo de Jace no canal E é de 2021 Se eu não me engano Não, 2021 não 2022 Se eu não me engano Eu tenho um vídeo de Jace até hoje Mas naquela época Ainda jogava mais ou menos de Jace É basicamente O que eu tenho que ficar fazendo com o Mordekaiser É trocando ao máximo na minha forma Ranged Pra te dar bastante vida Tentar dar o win com a minha forma Martelo A forma melee Tá, deixa eu tirar ele de perto de mim Porque agora que eu já gastei meu combo Se eu chego perto dele Ele me mata com a ult dele Tá, quanto mais perto eu uso o portal de mim Mais chance eu tenho de ganhar um x1 dele E eu vim de conquistador Porque essa matchup aqui Se você for jogar de Imped É bem difícil Porque falta D Falta o dano pra você ganhar no Mordekaiser Aí eu vim aqui Batei com a forma melee Porque seu W recupera a mana Então você quer ficar batendo nos minions com W Pra sua mana e voltando Quanto mais você vai upando skill Mais mana você recupera por hit Aí basicamente eu vou ficar fazendo isso Tocando o máximo de skill ranged nele Aí quando vem a wave batendo ela melee Hum, vai faltar dano Tá bom, levei ainda Mas eu pensei que ia faltar dano Porque quando ele me uta Diminui meu alcance Meu dano Minha armadura Diminui tudo Ele pegou neutralizado É porque ele flechou Isso daí que me dá um bugzinho aqui Deixa eu ver A minha bota eu vou ganhar por causa da runa E é bom que a minha runa Já já eu ganho É uma bota de graça Que economiza bastante gold Eu nem cheguei a usar os biscoitos ali Ah, eu acho que também nem adiantava usar os biscoitos Abaixo da torre Já tá ali Eu morri de qualquer jeito Agora com o eclipse Eu já não preciso ter tanto medo dele Pra trocar não Eclipsicada faz uma diferença nas trocas Ó, as 366 de dano Que eu não tomei Isso aqui é muita coisa Eita Jogar ele pra longe Porque eu não sei se a ult dele já deu tempo de voltar Vou nem arriscar No horizonte Estou sempre pronto Hum, cara Joguei mal Ele tirou minha pin Que eu demorei muito pra pôr uma ward aqui de volta E eu podia também ter flechado o Q dele Quando ele me ultou Mas se o Merdecais me pega E eu não tô full life É bem fácil ele me matar Dá TP nas costas Dá TP nas costas Cara, eu peguei tudo Menos a catapa Voltar pra forma range Só pra Dar muito dano com o meu W E aí ficar batendo a torre Com a forma de Lee Pra ir recuperando mana Aí volta Pra forma range De pra ativar o W Que você dá 3 hits muito rápido Inclusive Uma das coisas importantes De Jace Às vezes Quando você tá com o Conquistador É você usar o W E você dar esses 3 hits Com a forma melee Pra estacar logo o Conquistador Rapaz Até que meu Jace ainda não tá tão enferrujado assim Tá enferrujado Mas ainda dá pra Pra jogar alguma coisa Mano Ah cara Não sabia Velho O ruim é que ainda Esse item aqui é mais da hora Quando ele tá realmente escalado Bom Não vou fazer Limear da noite Eu ia fazer Rex Drinker antes Mas eu vou fazer Limear da noite Mas eu também vou fazer Mandíbula esse jogo Por causa do Veigar Tem Veigar Mordecais Ele tem uma Morgana É bom Uma coisa Uma coisa season passada Que dava pra fazer Que não dá mais fazer Essa season direito É um Um Jace mais lutador Season passada Dava pra fazer Jace com Com Hemo Drenário E ficava bem forte E depois Que você fecha A Mura Mana Que você estaca ela É o que o boneco Começa a dar um dano Absurdo Caraca Que que aconteceu ali Nunca um passo em falso Esse jogo aqui Tem que fazer uns itenzinhos Pra não ficar muito papel Eu iluminarei Nosso caminho Sua equipe Destruiu o motor Sua equipe Destruiu o motor Sua equipe Destruiu o motor Mostra o caminho Eu vou fazer uma coisa De doido aqui Ah, ele Cara O meu Nossa, mano Meu Q Ficou pra fora Tá bom A ult dele O meu Q Que eu usei Com o E Ficou pra fora Da ult dele Então foi um skill A menos Que eu dei dano nele Cara Eu tô muito forte Mas mesmo assim Eu ainda quase perdi Um nível 1 pra ele Dois níveis de vantagem Um item a mais Fechado Tá bom Ele sabia o que eu ia fazer Eu sabia mais ou menos O que ele ia fazer Também Um nível foi eliminado Nosso futuro será brilhante Imparcável Neutralizado Em frente Um nível foi eliminado Bom, agora está aqui o item É agora que eu vou começar A dar dano de verdade Isso aqui faz uma diferença Gigantesca pro Pro Jayce, velho Amaralto cancelou Meu Q Velho Tá todo mundo aqui Menos o meu jungle Meu amigo A gente ainda Perdeu Mano, eu tomei dano Da ult da Jinx Se for o dano Pro Veigar me matar A única pessoa Que precisava Tá no Barrel É a que não tava Ou no Barrel Ou no Aralto Tá, agora eu vou começar A fazer Vou fazer Mandíbula mesmo Tenho que fazer Esse jogo Se eu não fizer O Mordecais E o Veigar Vão me matar Muito fácil Sei lá Um item Como eu não quero Ficar muito papel Esse jogo Dá pra fazer Uma Chojin Esse jogo Chojin É muito bom Pra Jayce Muita aceleração De habilidade Aumenta 12% O dano de skill E o Jayce Tá muito dano de skill Basicamente eu uso o EQ Porque o seu E Ele aumenta o dano do O dano do seu Q E a distância que vai Ah, ele tinha flash também Aí eu me ferrei Pô, mano Ele flashou No flash dele Ele não tomou dano Do meu Q Acho que eu não fazia Da profana não Esse jogo Bom, eu só me ferrei Por causa disso Ele conseguiu desviar Do que era mais importante Pra mim Que era o meu Q O Q me lida Muito dano Que era o Q O negócio é eu vou ficar na side contra esse Mordekaiser que eu ganho dele, tem que aproveitar enquanto ele não está muito forte, ele só tem uma armadura de espinhos e ele não me tanca direito. Só que meu time não era para estar aqui comigo, tá bom, dei bastante dano. Nunca olhe para trás. Transformação completa. Acelerar. Se ela estivesse aqui... Matei ainda. Meu W, cara, muito dano. Ainda tirei o Flash de Ardynx, cara. Lâmina de Ohm... de Ohm... também é um bagulho que é muito forte para o Jace. Me dá bastante Move Speed também. Eu vou basicamente testar, porque eu não sei como é que está, para falar a verdade. E também, assim, o único campeão que tem armadura no time inimigo é o Mordekaiser. E mesmo quando ele tem na armadura, eu me viro. Porque letalidade é bom contra campeão papel. Tem 400 e 6 já D já, isso aqui é bastante coisa. O negócio é que jogar de Jace me obriga a saber desviar. Tipo assim, está clicando toda hora assim, já para ter uma noção maior. Tipo, eu não posso ficar tomando skill de graça. Não é igual quando eu estou jogando de Olaf, quando eu estou jogando de Nasus, que eu posso tomar skill e vou ficar vivo ainda. Jace já me obriga a ter que tentar jogar mais cuidadoso. Eu já sou muito ruim de desviar de skill shot, mas quando eu jogo de Jace eu acabo até melhorando isso daí. Cara, que isso, velho. O que mais me ferrou foi que eu tomei o E no meio do meu Q do Jace. O Q do Jace é cancelado bem fácil. Por exemplo, o Q do Jace é uma coisa que você se ferra contra Darius. Se o Darius usar o E quando o Jace usa o Q, o Darius cancela o Q do Jace. E o Q do Jace melee dá muito dano. Se você deixa de aplicar esse skill, você acaba ficando bem ferrado. Só que o Jace flechou para o meio da torre deles. Olhos no horizonte. Eu estou com pouca solidização de habilidade. Não vou me beneficiar tanto desse jogo. Hum, cara, não flechei o Q dele. Mas eu também errei meu Q ali. Joguei mal. Jace é um boneco que precisa mais de dedo. Precisa de bastante dedo para jogar com esse boneco. Não é qualquer um que vai sair amassando com isso aqui, não. Mas mesmo... Olha, eu poderia flechar a lança dele, mas mesmo flechando a lança dele ainda tinha muita chance de eu perder. Porque o W dele ia voltar. Mas eu vou comprar esse elixir porque provavelmente o jogo vai acabar logo. Boa. Boa. Se você gostou do meu conteúdo, não esquece de deixar o like. Deixar um comentário, se possível. Isso aí vai me ajudar pra caramba continuar aqui com o YouTube. Um obrigado especial aos membros que estão sempre fortalecendo a gente. E até o próximo vídeo.